Para a próxima edição do jornal, para sua atenção, para obter o seu contato, através da garagem da minha mãe. É de garagem da minha mãe que tem um bom tempo de garagem... Bom dia, aprendiz Forever's. Essa vai ser a Antual. Para o Natal, em janeiro, voltaremos com o Sonic Tessarino. Depois de um longo hiato, eu estou aqui para falar mais do projeto PZVG. Hoje, vou falar de bosses que eu desenhei digitalmente no meu caderno, a trilha sonora que está disponível no YouTube e como as missões vão começar. Primeiro vou falar da trilha sonora que eu disponibilizei no YouTube. A trilha sonora era essa e como eu disse naquele comentário, quem fez a trilha sonora foi o Rick, o compositor da trilha sonora de PZVG. A intenção era para ser uma simples música, mas acabou combinado com trilha sonora de jogo, que resolvi colocar da... Eu pensei que essa música poderia aparecer na loja de itens, mas o Rick pensou que essa música poderia tocar numa missão específica. Então eu deixei tocar numa missão específica. Só que eu não sei como vou renomear essa música. Pensei em colocar algo como Seeding Mission ou Secret Mission. Vou pensar mais ainda nessa renomeação. E agora, os bosses... Alguns serão descartados, pois... Alguns são bosses genéricos. Eu vou mostrar duas bosses que fiz digitalmente. E... Esses estão mil vezes melhor dos que eu fiz no... Meu caderno. Não sei se devo mostrar os bosses do meu caderno. De tão cringe que são... Só tem três bosses que achei. Legais. Uma que vai aparecer na missão do Super. Miolos. O guínomo robô que vai aparecer na missão. Do zumbinho. E a girassol que tem espinhos. Já o resto... São bosses muito sem criatividade. Como... Uma lacraia genérica. Um guínomo com um cutelo. Um... Tubarão genérico e etc. Terei que refazer todos os bosses... Antes que minhas... Provas começam. E para fechar com esse vídeo... Como as missões vão... Começar. Nas missões da Nicole. Do Dave Robô 3000 e do Doutor. Doente vão começar indo paranormalmente. E na... Segunda missão deles... Você vai num lugar diferente. Agora... Na missão dos personagens selecionáveis. Eles vão entrar no Fire com você... Para ver se você... É bom mesmo para lutar contra o boss que vai... Aparecer no final. E é só isso. Não sei mais o que dizer. Só sei que as... Coisas estão indo bem por enquanto. Tchau aprendiz forevers. Espero que todos... Estejam bem.